Se tem a chefe porque o clima tá ótimo, o que acontece aqui? Rap no Ibope! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Chorei, largado! Ah! Vou mostrando a diferença sem migué Porque eu represento também as mulheres Cê tá ligado? Aqui que não brinca Você é sicrônio, eu sou fuga-cão Katrina Ê! Cada destruição na batalha Então você sabe que eu mostro a tua falha Cê sabe, mano, que aqui é aliado pela agressão de guerra Nunca preciso poder testar Eu notei que tu só manda apoio Escuta o que eu faço Tudo isso é uma batalha E eu junto com todos os pedaços E eu fiz pedaço não é decorado Cada pedaço é uma quebrada E eu junto todas elas Vixi, mano, até a capela Pega os comandos Manda no cristal de galinha Arranca a muela É sempre mensageira Sete muela Eu dou capoeira Gope de capoeira, porra! Passa a vibe, ó! Oh! 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 Vou trocar até a métrica avançada Pra tirar agora, meu amigo, seu pesadelo Falou que junto os pedaços Eu com minha voz faço isso Ezequiel no vale de ossos secos Uou! Tudo bem E é por isso que namorou É um simples feio Tô num labirinto do mais brusco E achei a saída É por isso que eu nunca me aferrei É, achou a saída Por isso sou minotauro É a razão de acabar com a tua vida Uou! Você sabe, mano, aqui no momento Você cresceu Quer ter o meu talento? Eu não sou nem melhor nem pior Eu sou 100 e 100 Pegando minotauro Deu um golpe E arrancou um chifre só Uou! E é por isso que eu saio de manhã Mesmo minotauro Não tenho a força da debarada Uou! Quais opções? Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 Bota pra fuder, porra! Sou um alcai Só que não me brilha Se vai morrer ou vai matar Eu extermino Me chamaram de Jeff Tequila Uou! E é por isso que eu chego no espleno Já que eu sou o Kila Eu tô roubando Todo teu oxigênio E é por isso que eu chego no espleto Você sabe que é o pior marco de comédia É morrer sufocado E tudo bem eu sei garzão Mas te levo pro morro Vários pneus E afio microondas É Uou! Eu sou o Kila Mano eu sou o gênio Tiro o oxigênio Henrique a dose de gás É uma climogênia Uou! E é por isso que eu sou o Kila É uma climática que eu tenho que fazer A batalha que eu vim agora mano Pra acabar com a tua falha Você sabe que na Lucila Você é o Kila Henrique flor e sano P.R. Kila Aí você tá ligado Aqui que não se liga Acabando com os nervosos Acabando com os cão de briga Tudo bem Acabar com o cão de briga E não fala nada Tu é gás de mojeno Falafim Eu sou o gás de mostarda Uou! E é por isso que eu sou a da faroada Eu sou o P.R. Kila O Henrique não é nada Uou! Só que é que o conteúdo É do nada Pra te fazer a surpresa Pois eu sou o Kila Uou! Eu tô aqui aqui Que eu sou sincero Não é gás de mostarda O que me dá voz É o Blaisélio Uou! Eita! Blaisélio eu não brinco Tu fala que é serial killer Mas tu parece mal Serial do Xamito Uou! E é por isso que eu sou o Kila Sério é que eu abri o teu rap E vai vir o brinde dentro Uou! 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 Só que mano Conversa com o suporte É serial do Xambito Eu sou maguinho Pra deixar muito forte Uou! Eu sou saciado mano Que aqui é sem federastia Por que que o Henrique manda as vitaminas? Tudo bem meu culpado Se eu transmito o pensamento Você fala que é maguinho Eu quero ver maguinho É voltar um saco de cimento Uou! É por isso que deve ter problema Pra pegar o cimento com força Quebrou a costela Eu rimo aliado Eu te explico na bola Na base do improvisado Até porque represento no instrumental Carrego entrei saco de cimento na cabeça Porque a unha era sem real Uou! 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 Comentura rodeota! Bahia, Overny! Eixarela! Uou! Uou! Burntura rodeota Uou! Cair! Vai! Ei! Demonstra vibe, já que eu tô esperto Pegou a onça, a olla do cimento Então por que eu tô no mano, vai se concreto? Ooooooh! Isso que eu mando desfeche, ganhou 100 real No final da rima não ficou peixe Ooooooh! E eu, cê picuinha, pescador de ilusão Minha isca é pra pescar sardinha Ooooooh! E é por isso que eu sou na prosa, tava pescando E quando eu vi o Henrique, boto, suco de rosa Ooooooh! 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 Oooo, Ooooo, o dai o caralho! Oooo ah ah Ou tomfo de rosa predecessor Aqui nessa seção vai catar sardinha, meu flow é pesado Arba o matem, o tubarão Oooooo! Com licença ali que eu ja chego Henrique, já tirou de bora Falou de concreto, meu aliado É concreto, tuも mais deu Ah morreu inteleado Sabe mano aqui political Aliado, eu te matei, funflou porcelanato. Sou menino de algar com outro aceito, se complexo, meu compasso, essa construção não teve nem dialeto. E é por isso que eu tô cheio pronto pro combate. Tu falou que eu sou tubarão, eu devo ser tubarão, porque eu gosto de charque. Você tá apelando aqui pra pederastia, bi, cadeira tá faz parte. Até porque, cê sabe, apelando pra pederastia, é Bolsonaro tá fugindo com o debate. Eu não sou de mede, você falou que é pederastia, eu falo que é uma gastação inteligente. E a gente falou que o movimento é o curupira, dando 4 pra trás, pensando que tá indo pra frente. Essa bandeiro pega, esse novo pode me chamar da mula sem cabeça. Quem quer falar de curupira distorcido pelo retronco. Matei, eu saí na rua, matei a mula sem cabeça e no final virou só a cabeça sem mula. Mais um, mais um, mais um, mais um. E no final, mano, assim, fazendo rima, fazendo gol de um pessoal, então me chame de um salsinho. É salsinho, minha rima assim dispara, tô contando essas palavras, tá parecendo os cantos da Iara. Você vai, não vai me ganhar, porque Henrique na lenda é sempre bom. Caralho, rapaziada! Ei, rapaziada!